Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma aula da ZabicSérie. Galera, na aula anterior, a gente criou aqui as quantidades de algumas informações de jobs ativo, backup, processando, duplicando, schedule total dos jobs e verificar. Então a gente fechou aqui. A gente vai fazer agora as informações dos jobs. Vamos aqui na terceira guia. Aqui no item, descoberta URL, assistente. O assistente facilita aqui na hora de criar o job. Eu vou pegar o nome aqui desse carinha do item Master, vou criar aqui o Dependent World. Coloquei o mesmo nome e aqui eu coloco o mesmo nome. Eu tenho essa marinha de colocar tudo igualzinho. Então aqui, ponto, global, jobs. Beleza. Pré-processamento, jsonpath. Vou dar uma escapadinha de leve aqui. Dólar, ponto, dois pontos. E a macro aqui, eu vou criar. Jogo da velha, dólar, job name. E aqui eu tenho que pegar a macro que vai ser criada. Então, name. O name aqui tem que ser igualzinho, galera. Copio, dólar, ponto, name. Beleza? Job name. Criamos aqui a descoberta. Agora a gente precisa criar o protótipo de ícone. O protótipo de ícone, vamos usar aqui o 01, vai ser o ID. Item Dependente. Selecionar o item Master, Row. E aqui vamos colocar. Abre e fecha aqui os colchetes, aspas duplas. Job name aqui, D ponto. Beleza. Etiqueta. Informações, do job, funaninha de tal. Macro aqui, para ele pegar o nome e colocar aqui para a gente. Pré-processamento, jsonpath. Esse tipo de informação, aqui no item. ID, eu vou botar carácter. Beleza? Então vamos pegar aqui, na documentação. Tá. Esse cara aqui agora, a gente quer saber o último valor. Copio ele aqui. Pré-processamento, que é esse cara aqui. O filtro é name. A macro aqui, vai ser o valor, que vai ser igual, igual. Beleza. E aqui vai ser o quê? O ID. O ID. Como é que está o ID? ID maiúsculo. Beleza. Aqui, ID. Tá. Aqui, como ele não dá uma escapada, a gente bota um ponto. E show. Inter-independente. Beleza, galera. Inicionou. ID. Como é o nome aqui? Zero, dois. Vai ser o quê? status. 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 E a gente altera aqui. No ID, vai ser status. Lembrando que tem que ser igualzinho. Beleza? Funcionou? Funcionou? Funcionou o item 3 agora. Substatus. Substatus. Troca a chave. Substatus. Pré-processamento. Você altera aqui. Substatus. Beleza? Show de bola. E o quarto aqui. Zero, quatro. É o job o quê? Type. A gente precisa aqui do type. 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 E o pré-processamento a gente altera aqui pro type. Beleza, galera? Baluch. Cheio de... Tranquilão aqui. Bem tranquilo. Bem facinho. Type, type, type. Beleza. Como a gente tem um caminhão de job. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou pegar aqui a mata. Vou botar aqui na regra. E vou criar um filtro. O filtro aqui eu vou pegar o nome do job. Qual job que eu vou deixar passar? Vai ser esse carinha aqui. Botar um chapéuzinho aqui. Então, tudo daqui pra frente ele vai trazer só esse cara aqui. Beleza. Porque ele vai ficar melhor pra gente ver lá na frente. Essas informações que a gente criou aqui. Beleza, galera? Então, vai ficar mais fácil aqui da gente trabalhar. Deixa eu ver uma outra informação que a gente pode trazer. No princípio, tá? Show. Vamos lá. Dados recentes. Dados recentes. Tá vendo aqui? Ele trouxe um caminhão de dados. Eu quero só que ele traga de um job. Pra não ficar essa bagunça aqui. E depois eu tiro lá. Eu tiro o filtro. Pra poder ficar melhor pra gente trabalhar aqui. Tá vendo? Vai ficar uma zona isso aqui. Deixa ele rodar e limpar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vamos lá. Vamos lá. Estatus é numeral. Número inteiro. Beleza. Substatus também. Número inteiro. E o job tipo número inteiro. Show de bola. Volta lá. Vai guardar ele limpar. Aí na hora que ele limpar. Fica mais fácil aqui da gente ver. Os dados. Do que que a gente vai trabalhar aqui. Tá. Enquanto ele tá fazendo isso. Pra adiantar aqui pra gente. O que a gente vai fazer. É. Vamos pegar aqui. Esse carinha aqui. Beleza. Vamos criar aqui o nosso mapeamento de valor. Vamos aqui no template. Mapeamento de valor. Criar aqui. É. Job. Status. Se o valor aqui do job. Deixa eu entrar aqui nos itens que a gente criou. Do status. Deixa eu pegar aqui. Então no template. Itens. Informações de status. O status aqui. O ativo. A gente sabe que é 18. Então 18 aqui pra gente é ativo. Ó. 18. Ativo. Adicionou aqui. 18 ativo. Deixa eu pegar o outro aqui. Status. Esse carinha aqui. Processando. Processando é o que? 11. Vamos voltar aqui. Status. Schedule. Schedule e event. Beleza. Então o 20 aqui. A gente vai colocar aqui o 20. Schedule. Show de bola. Atualizou. Vou voltar aqui no template. Vamos dar uma olhada aqui no mapeamento. Job status. Abriu uma terceira guia aqui. Uma quarta guia na verdade. E a terceira a gente deixa. Protótipo de item. Status. Seleciona aqui. Mapeamento de valor. Job status. Já facilita aqui pra gente. E automaticamente ele já vai trazer aqui pra gente. E vai alterar aqui o status. O próximo aqui de criar. Deixa eu adicionar esse carinha aqui. Vai ser. Status. Tipo. Que é o tipo. Backup. Backup é o que? Type. 1. Tipo. Job. Tipo. Se for igual a esse aqui. Backup é. 1. Se for igual. Backup. Duplicar. Duplicate. Duplicate é 7. Se for igual a 7. Duplicate. Beleza. Se for igual. A 3. Verificando. Se for igual a 3. Verificando. É o tipo. Né galera? Vamos voltar lá. Tipo. Selecionar aqui uma perna de valor. Tipo. Job. Tipo. Show de bola galera. Vamos voltar aqui. Tá. Vamos limpar isso aqui. Vamos aqui na rede. Descoberta. LLD. Tirar aqui de 30 para 0. E automaticamente ele vai limpar aqui. Como a gente não colocou nada lá no seu padrão 30. Esses itens já não são mais suportados. Deixa eu pegar aqui para a gente ver. Post. Itens. E está aqui. Quando eles vão ser excluídos. Como a gente alterou. Ele vai apagar isso aqui. Vai deixar só o que a gente quer. Na próxima coleta aí. Ele vai limpar geral. E vai deixar só o que a gente quer trazer. Vamos aguardar ele limpar isso aqui. E aproveitar e atualizar aqui para a gente. Aqui está uma zona. Status. Beleza galera. Já deu uma limpadinha aqui. Vamos ver lá. A rede descoberta. Se tem algum erro. Não. Joga aqui. Filtro. Filtro. Backup completo. Então aqui tem que dar um espaço. Beleza. Então. Vamos criar outra informação aqui no discovery. Vai ser o que? Job. Jobid. Dólar aqui. Ponto id. O id é maiúsculo. Vamos confirmar. O id aqui é maiúsculo. Deixa eu deixar igualzinho. Id. Então aqui a gente pega esse carinha. Filtro a gente troca com o id. E aqui a gente bota o id. Desse carinha aqui que a gente quer trazer. O id é mais fácil de trabalhar com o id. Não tem. Não tem erro em trabalhar com o id. Galera. Id é único. O nome ali. Ele pode dar errado. Pode entender errado. E atrapalhar a gente aqui. Ó. Id. Status. Substatus. Beleza. O job lá que a gente tinha colocado. Completo. É. Apesar que o nome funcionou também. Mas enfim. Forever. Galera. Forever. E aqui a gente só segue. Com esse carinha aqui. Enquanto ele está processando. Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. E vamos recapitular o que a gente fez. O que a gente fez. Vamos aqui no item master. Selecionando ele aqui. Vamos aqui no assistente. E utilizamos o create. Independente de discovery role. Clicando ali. Ele veio para cá. Para regras de descoberta. E trouxe já para a gente. O dado master. O item master. Criamos a chave de acordo com o nome. Igualzinho. Beleza. Para processamento. A gente fez uma escapada aqui. Essa informação. Ele ignora aqui. Esse colchete do JSON. E na data a gente criou duas macros. Que foi a ID e o nome. Para a gente trabalhar. Beleza. E aqui no item. A gente criou o item. Do tipo dependente. Dependendo do item master. Ó. Item mestre. E criamos a chave com a informação do nome. O job. Criamos a etiqueta. E agora no Zabix 6.0. 5.4 para mais. É com a etiqueta que trabalha. Criamos aqui. O nome do. Aplicação da etiqueta. Não é mais a aplicação da etiqueta. Tem que se acostumar com isso aí. Então automaticamente ele vai colocar o nome aqui. Para a gente. O valor. Para processamento. Usando um JSON path. E fizemos um filtro aqui no JSON. Baseando no nome. Sendo igual. Igual. A mapa que ele vai trazer o nome. Ponto ID. Nesse caso aqui. First. First. É a última informação. Está aqui. Ele traz aqui para a gente. A documentação dos habits. Beleza. Então está aqui. Trouxemos aqui. Status. Tipo. Backup. Status. Vamos voltar lá. Para a gente ver aqui. Status. Ó. Job status. E sub status. A gente não colocou. Porque a gente não sabe. Ainda. Mas o status tipo. Type está aqui. Show de bola. Só guardar ele. Trazer aí. Status 4. Status 4. Vamos ver lá. Status 4. Deixa eu voltar lá. Nos habits. No filtro. Pegar esse ID aqui. Esse 4 aqui. Eu não sei o que é. Eu não lembro. Mas vamos ver aqui. Status 4. Mas esse ID. Status 4. E o que é o 4 aqui. Status 4. Ou o load. Então dá né. Vamos voltar lá. Aqui no template. Mapeamento de valor. Job status. 4. Esse carinha aqui. Confirmando aqui. Mapeamento de valor. Status. 4. Beleza. Então status 4 aqui. Onloader. E aqui o tipo é do backup. Substatus 1 é o que? 1. Ok. Beleza. Então a gente sabe aqui que o substatus é o que? Então vamos pegar lá. Template. Criar um novo aqui. Adicionar. Job. Substatus. Se for igual a 1. Ok. Substatus. Vamos lá. Na regra descoberta. No item. Substatus. Substatus. Colocar aqui o mapeamento de valor. Job. Substatus. Então um monstro sabe que é o que? Então ele vai atualizar aqui para a gente. Substatus. Ok. Vamos tirar o filtro. Para a gente ver todo mundo aqui trabalhando. Sobre status ok. Depois a gente vai ter que ver os outros status galera. A princípio aqui. É isso. Só guardar ele atualizar os dados. E trazer novamente aí para a gente. E recriar todos os itens aqui. Se tem algum erro. Não temos erros. Tem isso. Show de bola. Galera. Está trazendo tudo de novo aqui. Está aqui. Substatus aqui. Beleza. Então ele trouxe todo mundo de novo. Está aqui para a gente. Então quando você estiver criando o seu template galera. Você tem que vir aqui. Na descoberta. No filtro. E você colocar aqui o filtro que você quer trazer. Primeiramente aqui. Qual é o dado que você quer trazer. Deixa eu colocar aqui o backup. Por que galera. Porque senão fica essa zona aqui. Você não consegue ver. Analisar. Então você cria um filtro lá. Filtra um grupo de uma informaçãozinha só. E vem criando os dados baseados em cima disso aqui. Então a gente vai aguardar aí os jobs vim. Para a gente. Trabalhar. Vamos criar um outro item aqui. Deixa eu pegar aqui o template. Na pena de valor. Status. 4. Deixa eu voltar aqui nos itens master. Status. Com esse aqui. 4. 4 aqui. Esse carinha. E o 4 aqui é onload. 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 Beleza galera. Então já criamos mais um item aqui. Então na medida que você vai descobrindo os dados. Você vem pegando aqui. E fazendo isso que a gente está fazendo. Os dados vão aparecendo. A gente vai lá e valida. E vai recriando aqui. Só aguardar ele recriar os dados para a gente. Pegar aqui. Está ok. Totalizou. Voltar aqui no host. Descoberta aqui. Vamos ver se tem algum erro. Não tem erro nenhum. E é só aguardar ele trazer os dados novamente aqui. Então essa etapa aqui. De criar os itens em LLD. Dos jobs. A princípio galera. Está show de bola aqui para a gente. Beleza? Então trabalhando com ID. A ID lá do job é melhor. Você não tem errada galera. Trabalhando com ID. Deixa eu voltar aqui no filtro. Ele não trouxe os dados. Então vamos criar de novo aqui. Vamos dar a mesma forma. Porém. Aqui a gente vai colocar um espaço. Vamos ver se ele traz agora aqui. Jobs em LLD. Três. Beleza. Ver se tem algum erro. Não erro nenhum. Só a questão de esperar. E mesmo ele trazia. Beleza galera. Então a princípio é isso. A gente viu aqui. Como criar. Os nossos itens. Da forma. Do item master. Lembrando aí. Que a gente usou. Só uma coleta aqui. Só um item. Que está indo lá. No servidor. No host. E com esse único item. A gente criou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete. Oito itens. Criamos a descoberta. Nove itens. E mais alguns itens aqui. De informações. Lá. Do nosso job. Beleza? Voltou aqui a trazer os dados. E a gente vai seguindo aí. Para uma próxima aula. E depois a gente vai tentar. Trazer mais dados aqui. Do job. Beleza galera. Então. Falou.